Lembrando grandes clássicos, músicas tranquilas, depois tem DJ Jonas Carneiro Tocando os pancadão Vai lembrando assim, ó Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você está comigo e por isso eu liguei pra você Vamos lembrar! Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você e dá minha vida? Eu tentei, eu busquei outra saída